Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo Tem uma chance e as dúvidas que estão surgindo aqui em cima Eu posso ajudar você Quero você Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos Pega o laterão! O primeiro a ser beneficiado pelo perdão É aquele que perdoa Desculpa Não o perdoado Sua casa, cadê? Eu fico aqui, velha O mundo da muda não surgiu para promover o bem-estar da sociedade? Mais de um milhão de viúdos em dois dias Eu já estou tomando conta disso O ser humano não morre quando o coração para de bater Morre quando de alguma forma deixa de se sentir importante O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar Meu filho desistiu de mim A verdade é que a gente desiste um do outro Tem uma proposta para o homem que você segue Não desista do seu sonho, meu filho Não tenha medo do caminho Pode agir Tenha medo de não caminhar Todo mundo merece uma segunda chance Sou o quê? Eu sou um vendedor de sonhos Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar Você me diz Se você é inadequado Você é inadequado Você é inadequado Você é inadequado Você é based